Preciso ouvir eu falar sobre isso, assisti até o final. Bom, mas é seriedade, quando eu tô com essa escova no cabelo, é seriedade, a parada tá séria demais. Mas vamos lá, é isso mesmo que você está lendo no título, melão. Precisamos falar sobre isso. Bom, galera, como é que eu posso dizer? Melão, eu não gosto de melão, é sério. Assim, não é que é ruim, extremamente ruim, até que é gostosinho. Mas eu não sou muito de comer melão. Na verdade, tem muitas frutas que eu não acho ruim, mas não como também. Não sou de comer. Bom, eu não gosto de melão, até porque não tem tanto melão com frequência. Mas eu acho pouco doce, tá ligado? Melão não é muito doce, eu gosto de fruta bem docinha, tá ligado? Então, é isso. Eu não gosto muito de melão. Então, hoje eu tenho nós, rapaz no Zê, na voz.